Música Shane, pra algumas coisas fazerem sentido, você precisa ir além da lógica. E algumas imploram para serem esquecidas com o passar do tempo. Estou escrevendo isso com a esperança de que um dia você venha me encontrar. Talvez, quando sua família, sua cidade e tudo o que você deseja se for. Música Talvez, quando nenhum outro deseja o seu esquentar seu coração. Só então, você me escolha. Música Algumas vezes, a coisa mais difícil de se fazer é só... Desistir. Mas não estou pronta pra isso. Não agora. Já faz muito tempo. Mas... Eu ainda estou aqui. Esperando. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. But now, you can uncover... Here is where we find out who we truly are. You never doubted a word I said to you. While you prove yourself a capable engineer, I beg you to doubt all that you encounter. This may be the most important trait an engineer can have. Then I ask you, do you have it? I love it. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma